Um assunto importante que vem sendo, inclusive, debatido por diversas autoridades, entre elas também lideranças da Força de Segurança aqui da cidade, que é a implementação do sistema de monitoramento. Nós já falamos, inclusive, aqui que Riflaina tem, a cidade de Jeriquara, Miguelópolis, outras cidades, tem aí a central de monitoramento, e isso auxilia, e muito, comerciantes e as próprias ações da Guarda Civil, da Polícia Militar. Franca já teve no passado, deixou de funcionar, mas agora parece que realmente vai retomar o uso dessas câmeras de monitoramento na cidade, né, Kinder? Exatamente, Samuel Sintra, boa noite a você e a toda a nossa audiência. São equipamentos de suma importância para o município. A previsão é que o edital seja publicado em março e 59, aliás, 56 novos dispositivos de segurança sejam instalados, além da tentativa de recuperação das 40 câmeras, já instaladas, mas desativadas desde 2017. Anteriormente, a central funcionava no terminal de ônibus Ayrton Senna, no centro de Franca. O objetivo é melhorar a segurança da cidade, assim como outras cidades da região já usam equipamentos similares, né, Samuel Sintra? Pois é, eu lembro, eu acho que Ribeirão Preto, né, tem também aí uma central que funciona muito bem, tem aqui outras cidades maiores também, e Franca realmente vem aí, é claro, acompanhando agora a instalação desses equipamentos, que são importantes, não só para monitorar casos de crimes, digamos, de furtos e roubos, mas também os próprios casos de acidentes de trânsito, fluxos de veículos, para que as equipes de resgate, muitas vezes, sejam encaminhadas de uma forma mais ágil. Nós temos aí, durante a semana, nós tivemos agora, temos ainda, né, o desdobramento de tantas chuvas, Franca sempre tem problema com alagamentos, então tudo isso serve de instrução, de orientação, na hora que acontecer, é extremamente importante, mas não adianta ter só o equipamento e não funcionar, né, Kine? Exatamente, Samuel Sintra, você fez aí uma conotação muito importante com o período de chuvas, com o processo das câmeras em funcionamento, é possível, inclusive, verificar a questão de alagamentos, transbordamento dos córregos, e com a polícia militar integrada, corpo de bombeiros, é possível tomar conhecimento e tomar atitudes, para poder barrar passagem de veículos durante algumas vias públicas, para não acontecer o que aconteceu de carro ficar preso, né, na enchente, no alagamento, enfim, são procedimentos que vão poder ajudar demais o bem-estar do cidadão e a segurança da sociedade como um todo. Pois é, e os comerciantes também consideram essa ferramenta extremamente importante, então quer dizer que a licitação já deve ser anunciada, o prefeito Alexandre Ferreira, inclusive, falou sobre isso, vamos ver o que ele falou. Chegou a vez do monitoramento eletrônico das ruas e avenidas. Além da gente reconstruir a central de monitoramento, a gente vai recuperar as câmeras, que são possíveis de serem recuperadas, algumas nem isso conseguem, e nós vamos ampliar para 56 câmeras de segurança, nas nossas vias públicas e locais públicos. E mais, o monitoramento irá trabalhar integrado com o sistema da polícia militar, tudo para que a gente possa ampliar a segurança e proteção das pessoas de bem, como você, que vivem aqui na nossa cidade. O processo já foi encaminhado para a licitação para a gente poder publicar agora em março. A reativação desse sistema de monitoramento eletrônico nas ruas é mais uma medida que nós tomamos com muito diálogo e a ajuda de todas as forças de segurança da nossa cidade e, principalmente, com os nossos vereadores também, que nos ajudaram muito nesse processo.